e aí pessoal tudo bom com vocês aí vocês aqui em cima do pé de pinha de casa aqui ó encostado na casa aqui ó pezinho de pinha que tem aqui eu sei que foi o que tem aqui ó um sarue ó vai pra vocês ver o tamanho dele como é nas pinha ó a rua na pinha se vê aí ó ele tá velho ó sarue tá no chão e correu para o capim e agora ficou difícil de mas com certeza ele torna vinho de novo o saruei saruei de aqui a gente chama saruei de capanga ele entrou no capim aqui eu vou esperar se ele vem aqui não se ele não vem aqui aí eu termino o vídeo aqui aí eu vou esperar se ele volta de novo aí pessoal espessou um pouco aqui ele não vem mais mas eu acho que a hora que quer estar de noite aquilo com certeza devem vocês virem lá ó onde foi que ele comeu a pinha aí ó eu vi um trem mastigando que tá escuro aqui aí quando eu lumei que eu saí no lar ele tava roendo a pinha aí ele parece que foi passar ele mas não foi não ele tava roendo aí comi um pedaço de pedaço caldo no chão aí desceu pro chão voltou de novo aí só que ele quando me viu conversando aqui ele saiu rápido e hoje tirou uma espinha madura aqui acho que deu fé né aí o bichinho tava comendo aí aí ele entrou no capim ali e se mandou embora mas ele deve vim de novo comer mais pinha aí é isso aí pessoal deu foi pouco tempo poder ver o saruei mas vocês viu ele até cheirar na pinha tava comendo e tal você tá pra ver os dentes dele assim ó na pinha a pinha metade né ele tava mastigando aí é isso aí pessoal esse foi o vídeo aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí mostrando o saruei aí deixa o like aí pra poder tá ajudando o canal aí e até o próximo vídeo pessoal falou e aí